É, meus amigos, infelizmente a classificação não veio, mas tivemos a grata estreia do Matheus Martins como titular entre os profissionais do Fluminense. Foram três gols, uma assistência e após a partida ele falou isso aí. A gente trabalhou para fazer esse resultado durante a semana. Fico feliz pelo primeiro jogo como estular, pelo primeiro head-trick na minha carreira e para dar confiança aí no restaurante aí, para a gente dar confiança para o grupo todo e continuar trabalhando firme. Agora, o equipo vino até cá, deixou tudo em cancha lastimosamente para vocês. Não conseguem o objetivo com a vitória de União? Uma vitória muito importante, dar confiança para o grupo e todos estão de parabéns. Agora toca descansar e prepararse para o que se vem, Matheus. Agora é descansar e se preparar para o próximo jogo? Sim, sim, agora é descansar. Tem um clássico agora no domingo. Trabalhar para a gente conseguir os três pontos também. Grazie. Que bem o Flamengo. E aí, escolô, que nota você daria para a atuação do Matheus Martins? Espero vê-lo tendo mais oportunidades a partir de agora. Então deixa aqui nos comentários, se inscreve no canal, deixa o like, compartilha. Tamo junto. Saudações, escolôs.